Música Fala família, Luiz Zucro na área É possível adestrar um cachorro idoso? Essa aqui é uma pergunta muito recorrente aqui no canal E que tem uma polêmica muito grande no universo de educação animal E não é a toa, nós temos a mania de acreditar que não conseguimos aprender coisas novas Ao longo que a idade vai chegando E que até desaprendemos coisas que já fizemos ao longo de toda a nossa vida E que pessoal, isso tem até o seu fundo de verdade Mas tem um ponto muito importante nessa história toda A questão do aprendizado e de realmente desaprender alguma coisa Está altamente relacionado a paciência, repetição e atitude Que fazemos as ações do nosso dia a dia Se você nunca deixar de praticar certas coisas, você nunca vai desaprender E se você tiver repetição suficiente e bastante paciência Você consegue aprender qualquer coisa ao longo de toda a sua vida E com os nossos pets, não é nem um pouco diferente Pode ter certeza que se você resolver ensinar para o seu cachorro de 10 anos Parar de fazer xixi em um determinado local e começar a fazer em outro Atuando com muita repetição, paciência e atitude Tudo vai dar certo Mas um ponto muito sério disso tudo É que cães com uma certa idade Já tem vícios e manias pré-estabelecidos muito fortes E que nós temos que aprender a superar esses vícios Para daí sim colocar alguma coisa nova na cabecinha deles E é aí que muitos donos acabam se frustrando E se decepcionando com a situação Porque não conseguem tirar esse velho hábito E colocar uma coisa nova, boa no lugar Uma questão que sempre me perguntam em relação a isso daí É se vale a pena treinar um cachorro idoso E a resposta é muito simples Depende muito do que você quer Se você está encontrando um problema real com o seu cachorro De fazer xixi no lugar errado Começar a ruer móveis depois de uma certa idade Sim, vale muito a pena você tentar educar o seu cachorro Ou até mesmo se você quiser ensinar algum truque novo Mas lembre-se sempre Existem limitações físicas Muito mais importantes do que as limitações mentais Devido à idade Não vá tentar ensinar o seu cachorro de 10, 12 anos A pular obstáculos Ou até comandos um pouco mais avançados Como pular o arco com as mãos Pular a nossa perna Subir nas nossas costas Lembre-se sempre que ele já é um idoso E vai sentir dores Desgaste muscular Mas em relação a sua capacidade cognitiva Isso não é um grande problema É só ter bastante repetição e paciência Que tudo vai dar certo E o tempo necessário para retirar os vícios e as manias E reensinar coisas novas para os seus cães idosos Pode variar muito Então não se atente muito a isso Qual que é o tempo necessário para atirar uma mania E para ensinar uma coisa nova para o seu cão adulto Então vale muito a pena você exercitar todos os vídeos que tem de comandinhos aqui do canal E colocar em prática o seu cachorrinho idoso Você vai perceber que vai dar super certo Só que é só você atuar com muita calma e carinho Que tudo isso vai rolar super bem E é isso aí Agora é só vocês colocarem em prática tudo o que foi falado aqui no vídeo Com muita repetição, paciência e atitude E que nesse caso vocês vão precisar de muita repetição e paciência Que o cachorrinho de vocês, mesmo idoso, vai ficar muito educado E pessoal, vocês aí em casa Tem algum comentário bacana para falar do seu cachorrinho idoso Que já aprendeu coisas novas Que você já teve que reeducar alguma coisa que ele começou a fazer errado Mande aqui nos comentários Vai ser super legal ler as histórias de vocês E não deixe de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações Para vocês ficarem por dentro de todo esse conteúdo de educação animal E também acompanhe todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram Lá também rola bastante dica legal para vocês E não deixe de avaliar esse conteúdo E deixar um like se vocês gostaram E é isso aí, espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau